Oi, tchocos, tudo bom? Bem-vindos a mais um Enquanto a Vã Não Vem. E esse é o look de hoje. Começando pela maquiagem, eu tô desfumada, marronzinho, com um delineado preto normal e muito rímel. E o cabelo assim... Tá? Tudo doido? Essa camisetona aqui, eu uso ela como se fosse um vestido, mais ou menos, assim. Mas eu sempre tenho que usar com alguma coisinha por baixo, porque também não é tão comprido. E eu comprei essa camisetona aqui na Zara. E é da seção masculina, tá? Porque eu não sei que eles têm um dom de fazer coisas maravilhosas por seção masculina, gente. Eu faço mais a festa ao lado aqui na feminina. E é super confortável e eu acho bem descoladinho. Eu já usei muito. Essa legging é a mesma do vídeo passado, é da Emi, ela é cintura alta e super confortável e maravilhosa. Eu uso muito. Essa botinha é da... Essa bota é da Arezzo, eu comprei quando tava numa promoção aí, acho que tava desentocando, assim, as coisas de inverno. Mas ela é de caninho curto, então dá pra usar em qualquer época do ano. Se bem que eu uso até as de cano longo, assim, em verão mesmo. Esse colar aqui eu tenho em casa, nem sei quanto tempo, mas deve ter sido comprado em uma feira, alguma coisa assim, porque ele é meio rústicozinho, tá? E tá chovendinho hoje, adoro. E é isso aí, deixa eu ir correndo aqui de ação. Quem também eu tenho que ir pro meu ponto, tá? Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários pra mim. Qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários pra mim. Ou lá no meu Instagram, que é arroba ggdoegim, né, Felie? E se você gostou do vídeo, ou se você gostou da Felie, dá um joinha aí pra mim. Dá um joinha aí pra gente. e se inscreve aí no canal pra receber todas as novidades, tá bom? beijo tchau